Hoje iremos conhecer um pouco sobre a história da Igreja da Matriz de Paraibuna. Estamos na Igreja Matriz de Santo Antônio de Paraibuna, uma importante igreja, e sendo a maior de todas elas, situada no centro de Paraibuna. Ela está aqui na Praça da Matriz, em frente ao Coreto e ao lado dos grandes casarões. Vocês vão ver que essa igreja é gigante, ela é enorme. E ela foi construída num período em que Paraibuna precisava de um templo que acompanhasse o seu desenvolvimento. A igreja aqui começou a ser construída em 1872. Antes era uma capelinha singela de pau a pique e cobertura de sapê. E como Paraibuna estava borbulhando sua zona rural com desenvolvimento econômico, desenvolvimento do café, do algodão, de grãos e produção de carne, Paraibuna já tinha uma população urbana grande. Então precisaria de um templo que contemplasse a fé dos fiéis que aqui residiam no local. O estilo da igreja é o estilo eclético, o estilo comum construtivo no Brasil no século XIX e XX. Em 1954 houve uma grande reforma que descaracterizou por quase por completo a nossa igreja, restando apenas alguns elementos originais da época que iremos acompanhar. Por exemplo, aqui nós temos os azulejos representados, que foi da reforma de 1954, que temos alguns dos elementos representados no cristianismo. O peixe, por exemplo, é o símbolo do cristianismo. O pavão significa fertilidade. E o trigo e a uva significam o corpo e o sangue de Cristo. Outro exemplo interessante dos azulejos representados aqui na nossa matriz são os azulejos dos dois murais. O mural aqui do lado esquerdo representa Santo Antônio abençoando os primeiros colonos que começaram a chegar aqui na cidade. Já no mural do lado direito temos a representação da cidade já estabelecida. Podemos ver um bandeirante que foi aqui um dos primeiros a chegar na cidade, como se o trabalho dele estivesse sido bem feito para a estabilização aqui da cidade. Uma curiosidade que podemos notar aqui na Igreja da Matriz são essas pedras trazidas de São Tomé das Letras, a famosa Pedra São Tomé. E nessas Pedras São Tomés podemos ver alguns fósseis muito antigos de milhões de anos atrás que são fósseis de plantas e algas marinhas do passado. Outra curiosidade bem interessante na Igreja da Matriz, que vocês podem notar, são em volta do relógio todo mundo nos pergunta, poxa, e esses símbolos de astrologia? É importante ressaltar que esses símbolos astronômicos em volta do relógio significam símbolos que remetem à astronomia, que são os estudos dos astros. Outra questão interessante também é em relação à nossa Torre Cineira. Como eu havia dito, a Igreja, quando foi inicialmente construída em 1872, ela não foi finalizada com a Torre Cineira. Somente em 1904 para 1905, a Torre Cineira da Igreja Matriz de Santo Antônio foi inaugurada. E assim, então, temos uma igreja comum, igual todas no Brasil, que era com a Torre Cineira. Na Torre Cineira, nós temos o famoso badalar de sinos, como era feito antigamente em todas as cidades. As pessoas daqui, elas se orientavam através dos badalos do sino. E como não é diferente, em Pareibuna tem os seus próprios repiques e badalos de sino. Como é o caso da Dona Sofia. Ela que viveu mais de 100 anos fazendo diversos repiques entoados de sinos que encantavam a cidade. Uma questão interessante é que todos nós sabemos que Santo Antônio é um santo casamenteiro. E em Pareibuna não é diferente sobre isso. Temos lendas e tradições que fazem com que um santo nos dê sorte para casar. Um elemento interessante é o azulejo do peixe. Aqui em Pareibuna tem uma tradição muito antiga de dizer que quem acha o azulejo do peixe virado, tem sorte para casar. A Igreja da Matriz foi uma reunião de fazendeiros e pessoas da época que tinham dinheiro, que se juntaram para construir esse importante templo aqui na cidade. A inauguração da igreja se deu dia 7 de setembro de 1886. Uma das únicas características originais que ainda temos da igreja do século XIX, aqui da Matriz, é a pia batismal. Aqui nós podemos ver, impresso na pedra, Paraibuna, escrito da forma antiga, 8 de julho de 1874. Uma outra característica importante também são os confessionários ainda de madeira. Podemos também dotar os detalhes das portas em madeira maciça e em peça única. As portas aqui da Igreja da Matriz, principalmente a porta da entrada, ainda são originais da época, do século XIX. Uma das características e belezas da nossa Igreja Matriz são as lindas pinturas que vieram com a Reforma de 1954. Tivemos essas pinturas de Álvaro Pereira. Aqui nós podemos notar alguns dos milagres de Santo Antônio. Uma outra questão importante são as composições que o Seu Sequeira, que hoje é o nome da Fundação Cultural, junto com o padre Ernesto Almir Arantes, eles entoaram, escreveram partituras de cantos de Santo Antônio que estavam somente na questão popular. Só eram cantadas pelas pessoas. E hoje elas podem ser usadas por diversos coros e diversas igrejas do Brasil. Uma outra questão interessante também da nossa Matriz é a questão do conforto térmico. Hoje nós temos aqui paredes que já foram reformadas, mas o seu interior ainda preserva o método de construção, que é a taipa de pilão. Uma outra questão interessante aqui da Igreja da Matriz são também que hoje os pisos são de concreto que vieram com a Grande Reforma de 1954. Porém, antes o nosso pis era todo de madeira e os dois corredores laterais também eram fechados. Para mais informações sobre o que está acontecendo na cidade, você pode acessar o site da Prefeitura Municipal e também da Fundação Cultural de Paraibuna. Para mais informações sobre o que está acontecendo na cidade,